Olá fazendeiros, hoje eu vou mostrar como vocês podem criar NFTs sazonais raros aqui no Sunflowerland. A cada 3 meses uma nova season é introduzida no jogo, incluindo novas missões, recursos, mecânicas e é claro, os NFTs raros. No momento estamos na season das bruxas, o que significa que os jogadores podem criar, por exemplo, a Queen Cornelia, o Kettle Green e o Lunas Hatch. Cada um desses itens é extremamente raro e pode oferecer um impulso significativo na sua ilha. Para criar esses NFTs raros, você precisará completar missões e tarefas dentro do jogo. Essas missões e tarefas recompensarão você com os tokens sazonais, que podem ser trocados por essas NFTs. E você pode fazer essa troca visitando a Loja do Ferreiro, outras lojas ou até mesmo a Casa de Leilões. Então, como você obtém esses tokens? Durante a season atual, as Penas de Urubu são o token sazonal. Depende de você completar uma variedade de missões e tarefas para ganhar o máximo possível de penas. Agora estamos no Pumpkin Plaza e vamos mostrar como você pode ganhar essas penas. Primeiro, temos as entregas. Se você clicar no quadro de entregas no canto inferior esquerdo, verá que diversos camponeses estão solicitando recursos e em troca darão a você as penas de corvo. Por exemplo, o Cornwall está pedindo laranjas, parn chips e abóboras, que você pode obter cultivando na sua ilha. Depois de coletar esses recursos, volte para o jogo e encontre o NPC mencionado. No momento, estamos indo até o Cornwall, que está localizado no alto, perto do Moinho de Vento. Vamos conversar com ele e trocar nossos recursos por algumas penas. E você pode ver aqui que o Cornwall, na verdade, está pedindo duas entregas, cada uma delas dando quatro penas. Agora vamos clicar em Entregar e acabamos de obter oito penas. Como você pode ver, há muitos camponeses na praça para os quais você pode fazer as entregas. E você também pode ir até o Hank, que é um NPC especial, que dará tarefas diárias para você completar a cada dia. São cinco tarefas no total e cada tarefa, com base em sua dificuldade, fornecerá uma quantidade diferente de penas. E então, nesse caso aqui, concluímos a primeira tarefa de cavar um buraco. Vamos completar isso e acabamos de ganhar nossa pena. E por último, cada season tem um novo mecanismo de jogo. Nesta season das bruxas, há um labirinto assombrado de milho que você pode explorar. Ao completar com sucesso o labirinto de milho com a pontuação máxima, você receberá 100 penas como recompensa. E essa é a melhor estratégia para obter penas de corvo e tokens sazonais. Portanto, em cada season, certifique-se de sempre verificar esses novos mecanismos de jogo. Agora você tem algumas penas. É hora de trocá-las por itens raros. Você pode ir até a estela para acessórios, ao ferreiro para equipamentos de fazenda, a casa de decoração ou até mesmo no leilão. Há muitos lugares onde você pode usar suas penas de corvo e criar esses NFTs raros. Então é isso. Nós exploramos como você pode ganhar o token sazonal e criar NFTs raros no Sunflower Land. Certifique-se de fazer suas entregas, completar suas tarefas diárias e explorar o que a estação tem a oferecer. Boa sorte a todos! E se você quiser conferir agora um tutorial completo de como jogar o Sunflower Land, é só você clicar no vídeo que está aparecendo na sua tela. E se você quiser conferir agora um vídeo que está aparecendo na sua tela. Não quero ver se você precisa conferir agora uma tela.